Vamos lá, o que que tá acontecendo aí? São sete e meia da noite e as oito tá enlouquecida Cadê o paninho, joia? Cadê o paninho? Cadê a joia? Cadê a joia? Cadê a joia? Falei, eu prendi no quadrado porque ela tá enlouquecida, tá fazendo uma bagunça, jogando tudo no chão Aí não deu, aí eu prendi ela e dei Ela tá enlouquecida, tá enlouquecida Cadê a joia? Cadê a joia? Quanto brinquedo aí dentro Cadê o paninho, joia? Cadê o paninho? Cadê o paninho, joia? Ai meu Deus! Ai meu Deus! O que que é isso? O que que é isso? Segura! Dança, dança pra eu ver Dança, dança pra eu ver O que 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 você tá falando aí? Tá na pontinha do pé? É, se você quer sair Já encheu Um, dois, três Um, dois, três Boa, olha Chega, vai acabar a bateria Fala, fala tchau, tchau Tchau, tchau, tchau